Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Para quem se inscreveu aí nesse negócio social, eu vou me ensinar. Então, eu tenho o comando também, falar nisso, quem tá assistindo a live aí e quiser entrar no comando, tá na descrição, porque é o seguinte, cara, entrando no comando fica mais fácil ficar sabendo tudo o que acontece. Deixa eu ver o que é mais, Pedro Lima, o mapa sai quando? Dia 4, cara, dia 4 sai o mapa aí, já vai sair o novo server aí, espero aí que a gente consiga trazer todo mundo, né, mano. Então, deixa eu entrar aqui no grupo. Já entrou todo mundo aí no grupo? Eu acho que sim, o Gustoven, o Henrique, o Gustavo, deixa eu ver quem que tá no grupo. Gustavo, Kaplan, Pedro. Kaplan, Gustavo. O Kaplan já entrou? É, todo mundo tá no grupo, entrou. Ah, já que não, pode iniciar. Eu convidei, meu pessoal não tá entrando, pode iniciar. Deixa eu ver, qual carro que é pra ir? Ah, qualquer um aí. Nossa, foram tempo que eu não jogo GTA. Espera aí, deixa eu escolher o carro, hein. Espera aí. Ah, ele começa automático. Nem espera. Com esse mesmo. Querendo achar o carro bom aqui. A roupinha, ó, tô com a roupinha em homenagem à Xbox, hein. Xbox, hein, tô de verde ali, ó. Cara, minha menina tá com a boca toda machucada, cara. Meu cara tá com a boca aberta. José Gomes de Oliveira. Oliveira, é isso? Vindiria? Nossa, mano, é um nome bem diferente. Seja muito bem-vindo, José. Tranquilo aí, tamo junto, é nóis. Mano, galera, eu sei que estão entrando na live aí. Daqui a pouco eu vou fazer umas duas corridas a mais. Depois eu vou estar explicando o que aconteceu no servidor. Nossa senhora. No servidor, no grupo do WhatsApp. Olha lá. Ah, sem vergonha, Estou bem, filha da mãe. Estou bem, você não vai estar tão bem assim, não, viu? Pera aí, eu pegar o seu sem vergonha, mijão. Rapaz, que isso? Não, 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 sai de trás. Sai de trás. Que isso, cara? Nossa senhora. É pra continuar, mano. É pra ir lá pro looping. É pra continuar? É pro looping, ô. Não, não, não. Só o looping não me garreia, mano. Amarelo e azul. Ah, tá de brincadeira comigo, velho? Como que eu vou fazer o looping nessa velocidade agora, cara? Dá pra fazer, dá pra fazer. Não dá, ó. Meu Deus, é pra fazer aonde? Nossa senhora, que viagem. Não tô entendendo mais nada. Meu carro, meu carro é carro cível, galera. Vocês viram ali. O carro é um negócio de nadar, mano. Já passei. Olha, o cara joga a corrida aí, direto, cara. Nada, mano. Primeira vez que estou jogando. Ô, louco. Volta, volta, carro. Não, ixi, já era. Eu tô perdendo daquele jeito, cara. Você fala com o seu carro? Você já passaram, né? Você já passaram, né? Você já passaram. Eu passei. Se eu tivesse umas minas de proximidade aqui... Ah, é verdade, né? Olha o pior que eu tenho. Rapaz! Galera, essa corrida aqui é difícil, cara. Ainda ganhei um prêmio, ainda ganhei um prêmio, ainda ganhei RP por ser tão bom e fazer cagada, cara. Olha lá. Aí, é o pulo. Abre o paraquedas, filha. Não abre o paraquedas. Galera, vocês já viram o Tio Metal tão bom assim? Vocês já viram, né? Nossa, aí é tudo. É... Eita, lastreira. O cara vai e bate. O negócio fica doido aqui. Não, não. Eu desisto. Eu desisto. Eu vou embora pra casa. Eu já coloquei umas minas aí, umas frasinhas. Mas como é que pode, cara, o Stolben explodir os outros? Como é que ele consegue? Jogou granada, filha da mãe. Eita, explodiu alguém. Não, fica aí, Stolben. Fica aí. Fica aí. Eu vou dar ré, eu vou embora. Mandei outra pessoa pra usar isso. Vamos embora, vamos embora. O Stolben já passou? Incrível. Ele não tem microfone, não? Quebrou? O cachorro comeu ou Stolben? Não, passei não. Não, não. Passei não, passei não. Faz tempo que eu não jogo. Ae, passei. Ah, depois de muitos anos aqui tentando. Que isso, cara? Nossa, eu vou de co... É duas voltas, tá? É duas voltas. É duas voltas e eu batei lá atrás de novo. É o rei do NC, filho. A metralha. É o rei do NC, filho. Nossa, já tá metralhando aí. Caramba, velho. Vamos que vamos. Por que que o meu carro vai de costa? Não, eu quero saber por que que o meu carro vai de costa, cara. Eu não fiquei. Galera, por que que o carro... Eu não fiquei. Alguém tá lá batendo atrás de você. A satela, a satela joguenta vai jogar muito. Fui eu. Eu jogo muito, muito mal, cara. É complicado. Nossa... Mano, você não tem noção desse bagulho aí. Eu vou raidar todo mundo aqui. Ah, não. Não é... Não é arc, não, né? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Uhul! Não! Boa aí, filha da mãe. Eu ia terminar. Ia nada, Vi. Terminar o quê? Não, eu vou terminar e o cara deixar o... É louco, mano. O carro vira, cai de cambota igual diz a turma, mano. Aí, pronto. Vamos lá, vamos lá, cara. Ei, tem outro lá que é do Mario que eu tenho aqui. É o quê? É do Mario? Sim, uma corrida do Mario lá. É de algum mundo aí do Mario. Sei lá, eu não sou fã do Mario aí. Eu sei se é que é alguma coisa do Mario. Olha lá, o NC, o rei do NC, cara. É com nóis mesmo. Mano, é o seguinte. Douglas Vendor, salve, tamo junto. Sérgio Henrique, Carvalho, Vieira. O áudio da live tá um pouco adiantado. Não, isso aí é normal. Tá um pouco normal. A live nunca vai ficar com o áudio sincronizado, cara. A live sempre vai ficar nessa bagaceira. E normalmente ele fica adiantado. Ele fica atrasado, né?